E aí, garotinha? Meu Deus, irmã, olha ali! Meu Deus, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Vou ajudar ela. Vai, vai! Ei, 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 está estragado, está estragado. Está estragado, está estragado. O que essa mulher está falando agora aí, meu Deus? Está vazando gasolina, está vazando gasolina. Está vazando gasolina. Não dá moral para essa mulher não, né? Ela está querendo dinheiro, vamos? Pois é, cara, não estou entendendo nada. Nossa, está vazando gasolina, sai daí! Moço, meu marido é mecânico. Se você quiser, eu chamo ele para te ajudar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, está muito estranho isso. Não estou entendendo nada. Eu fiz uma revisão há pouco tempo nesse carro. O que está acontecendo aí? Pois é, olha só um vazamento agora. Como assim vazamento, cara? Justo agora? Cara, não estou entendendo esse vazamento. Acabei de sair da revisão. Menininha, acorda! Ei, menininha, acorda! O que você está olhando aí? Menininha, acorda! Ei, menininha, acorda! Ué, mas isso aqui não é gasolina, não. Isso aqui é água do ar-condicionado. Olha, minha senhora, eu tenho mais o que fazer, tá? Mas obrigado pela preocupação, tá? Bora, bora, bora. A gente está perdendo tempo. Ué, o que aconteceu? Não sei, vamos lá ver. Moço, moço! O que foi, minha senhora, de novo? Eu acho que seu pneu furou. Eu sei, eu já vi. Menininha, acorda, pelo amor de Deus! Acorda! Eu estou, o que que aconteceu? Silêncio, silêncio, silêncio. Não fala nada. Mas moço, você tem que descer. Seu pneu está muito murcho. Vem cá, tu é cega. Está vendo que o meu companheiro já desceu para ver? Chega de encher meu saco. Vamos, 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 vamos. Moço, não dá, os meus pedros estão presos. Deixa eu te ensinar, pera aí. Ai, puxa isso. Olha só, cara. O pneu estourou? Como assim o pneu estourou? Faz nenhuma semana que eu troquei esse pneu? Não tem o que fazer não, ó. Você vira, Mike. Vai dar um jeito, troca os pneus aí, você vira. Nossa, olha esse lar tocando. Quem será? Irmã, irmã, eu não consigo sair. Meu pé está preso. E agora, vamos, vamos. Vamos fazer o seguinte. Vai vocês. Eu vou ficar aqui, vai. Então, tá bom. Eu volto para te buscar, irmã. Não, tá. Tudo bem, então. Vai o seguinte, ó. Agorinha eu estou aí, tá? Estou indo. Olha, menininha. Fica aqui. Você não vai sair daqui. Mas onde você vai lá? Está muito perigoso. Olha, eu preciso salvar minha irmã. Eu não posso deixar ela sozinha. Mas lá está muito perigoso, moça. Você não pode ir. Olha, menininha. Fica aqui. Não sai daqui, tá bom? Você adora, minha filha. O que você está fazendo aqui? Mãe, mãe, eu preciso da sua ajuda. Você precisa me escutar. A gente tem que ir ali. Não, não, eu estou com pressa, minha filha. Eu tenho umas coisas para resolver. A gente tem que... A gente está... Onde você estava, Anderson? Por que você pergunta agora? Eu estava aqui. Eu ia estar onde? E por esse motivo, você deixou a menininha escapar, né? Porque eu acabei de passar por ela ali. Eu vi ela com a mãe dela. Ah, por favor. Você tem que parar com essa marinha de tudo jogando minhas costas. Então faz o seguinte. Vai você ver se eu não está ali atrás. Então eu vou, eu vou mesmo. Paradinha, paradinha, paradinha. Tá bom, tá bom, tá bom. Nosso, pelo amor de Deus, não faz nada comigo não, nosso, por favor. Vocês estão só fazendo eu perder meu tempo, hein? Está achando que estou de brincadeira? Está achando que estou de brincadeira? Acabou, sua pareçada. E você, hein? Está pensando o quê? Eu quero você caladinha, entendeu? Mãe. O que é, Isadora? Você precisa me escutar. Metida. Ai, meu Deus. Você estragou todos os meus planos. Sabia que eu ia ganhar muito dinheiro com a menininha? Fica calado. Você está preso. Calma, calma. Calma, policial. Eu vou explicar. Não vai explicar nada para mim. Você vai explicar nada da delegacia. Vamos. Calma. É aqui, filha. É. Ai, muito obrigada, moça. Ai, menininha. Que bom que você me achou. Obrigada, obrigada. Mas cadê a minha irmã? Eu preciso saber da minha irmã. Cadê ela, moça? Moça, moça. Ai, irmã. Ai, amor. Você está bem? Eu estou bem. Vocês estão bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Obrigada. Eu estou bem. 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 Acorda. Ô, acorda aí, ô, bela adormecida. Mamãe. Mamãe, o quê, rapaz? Levanta aí. A gente vai para a delegacia. Bora. Vamos lá.